Tenho um canal novo gente, primeiro link na descrição, Salvatore Games. Agora na primeira semana estou fazendo só Pokémon, mas eu depois vou trazer outros jogos também que vocês queiram, tá? Portanto, primeiro link na descrição, vai lá e... Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos aqui Bruno Ratake. Gente, eu ainda estou bem rouco, mas vou tentar gravar, tá? A conexão entre Among Us e Jesus. What the hell? O vídeo novo do Bruno não é vídeo mais simples pelo que ele falou no Twitter. O vídeo é um pouco mais simples, mais pequeno também. Mas cara, eu não posso reagir a vídeos muito grandes agora. Então fiquei contente que o vídeo tenha 11 minutos só. Eu falo sempre deste vídeo, mas vou falar até ficar bom da garganta e da voz. Tem um vídeo do Luba que tem meia hora que eu quero reagir, mas ainda não dá, velho. Ainda não dá. Vamos lá reagir a este, gente. Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar num botão que não é inscrito. Deixo um bocado a tela e carreguem em inscrever-se. Let's go! Vamos lá Brasil, a conexão entre Among Us e Jesus. Bruno Ratac, que é 3, 2, 1, play. Opa, bom, antes do vídeo de começar nós temos um patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pelo Dungeon Fighter Online. Ok, let's go, let's go. Pra quem não conhece o Death Show é um RPG gratuito do gênero bitemun... O que você falou? Eu achei engraçado porque eu pensi... Pra quem não conhece o... É um RPG. Pra quem não conhece o Death Show é um RPG gratuito. Pra quem não conhece o Death Show é um RPG gratuito do gênero bitemun... Também conhecido como porradaria generalizada com poderzinho. E o jogo tem um estilo gráfico retro bem... Shonen. Anime. Bonitinho. Você tem 16 classes pra escolher e cada uma delas tem 4 a 5 evoluções diferentes com habilidades próprias. O jogo assim como tudo bom em RPG tem Dungeons, Raids e PvP. Mas um dos pontos altos do jogo é que cada duas semanas tem atualizações e eventos com novidades pros jogadores. Como a atualização do dia 23 de novembro, que adicionou a evolução Spectre pra... Olha uma bonita... Personagem bonita. Que foi? Não posso falar que é bonita? Eu, hein? Que saco. Não posso falar nada na internet hoje em dia, mano. Classe Female Slayer. A Spectre carrega uma espada com ela que combina ataques rápidos e habilidades de alta mobilidade. Olha que bela moça. Que belo cabelo. Que belo cabelo. Que belo óculos. Que bela espada. Não, eu não vou elogiar o que você tá pensando que eu vou elogiar. A roupa também é bem legal. Você é um pervertido. Juntos... Oxi. Isso é que é. Com essa atualização tá rolando 3 eventos. O primeiro deles é o Song of the Spectre, que serve pra ajudar a upar os jogadores da classe Spectre. Com farm... Que serve pra ajudar a upar os jogadores da classe Spectre. Que serve pra ajudar a upar os jogadores da classe... Farm de equipamento e XP numa área especial. E conforme os Spectre forem upando durante esse evento, eles vão ganhar buffs, equipamentos e materiais. O segundo evento é o Newbis Always Elkhom. Quando um jogador novato se juntar a um veterano pra fazer alguma raid ou dungeon, ele vai ganhar benefícios e recompensas adicionais. Que biota que eu sou, mano. E o terceiro evento é o Riman Stella's Prep, onde os jogadores podem dropar music notes e eles podem usar esses music notes na NPC Riman Stella pra comprar equipamentos raros, materiais, pet e até uma arma exclusiva. Então, se você se interessou pelo jogo e por esses eventos, o link pra baixar vai estar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada. É de graça? Ok. Eu vou embora. Vamos lá, vamos lá. Fica com o vídeo. Vamos lá. Olha os cavalos, velho. E aí? Aqui é o seu youtuber quase preferido, Bruno. E o assunto do vídeo de hoje é um pouco mais sério. Ah, mano. Ele envolve neurociência. Ia ser agora, velho. E crenças. De forma respeitosa. Neurociência e crenças? Astrologia é isso aí? Não, a astrologia não envolve nada que tenha ciência. É claro. Mas eu peço pra que vocês tomem cuidado. Porque pode ser que a sua vida nunca mais seja a mesma depois de assistir esse vídeo. Aproveite esses últimos segundos de ignorância. Esses serão os últimos momentos de paz que o seu cérebro vai ter. Se você usa a internet há algum tempo, você com certeza já ouviu falar de um jogo chamado Among Us. Nunca nem vi. E se eu te dissesse que esse jogo bobo feito pra celular e computador tem uma ligação direta com deuses e crenças? E se eu te dissesse... Bom, todo mundo tem ligação direta com deuses e crenças, não é? ...que os personagens desse jogo, os tripulantes e Jesus têm uma conexão. Eu sei, eu pareço um louco falando tudo isso. Mas escuta o que eu tenho pra dizer. No início vocês vão achar que nada do que eu tô falando faz sentido. Mas vocês vão ver como as peças se encaixam. Senhoras e senhores, é hora de conhecer a verdade. Meu Deus, let's go. Part 1, o que era o jogo? O Among Us foi lançado oficialmente dia 15 de junho de 2018, pra Android e iOS. E um pouco mais tarde pra computador, no dia 17 de agosto de 2018. É, mas só viralizou mesmo em 2020, né? A ideia do jogo era bem simples. 10 jogadores eram colocados no mesmo mapa e eles tinham que completar tarefas espalhadas pelo mapa pra poder ganhar o jogo. Só que tem um porém. Entre esses 10, 2 eram impostores. E os impostores tinham o objetivo de eliminar um por um dos tripulantes... Ó, 2 ou 1. ...sem que descobrissem quem é o impostor. Já o objetivo dos tripulantes, junto com completar as tarefas, eles tinham que descobrir quem era o impostor. E eliminar por votação. No momento da votação é quando rola... Mano, o hype da Among Us foi muito legal, velho. Foi muito legal. ...rolava as acusações. Podia acontecer algumas discussões, ofensas, amizades acabavam, famílias eram ameaçadas... Carai. Mas era um jogo divertido. É um jogo ou é época da eleição, mano? Só que o sucesso desse jogo não veio logo no lançamento. Durante dois anos, ele ficou com uma média de 300 jogadores diários. Até o meio de 2020, que foi quando ele viralizou. E foi de 300 jogadores diários pra 10 mil, 30 mil, 300 mil, 400 mil, o jogo dominou a internet inteira absolutamente do nada. Dizem que foi graças a um streamer gringo chamado Sodapopping, que jogou em live. Depois disso, vários streamers começaram a jogar. Bom, foi graças aos streamers, né? Mas eu não sei qual foi o primeiro, não. Como era um jogo gratuito pra celular e baratinho no computador, as pessoas que estavam vendo essas lives também começaram a jogar com os amigos delas. Junto com toda essa popularidade em número de jogadores, o jogo começou a ficar popular nas redes sociais, com memes. E era muito meme. Era o dia inteiro, pessoas fazendo piadinhas sobre Among Us. É verdade. Yogiou e Among Us. Ah, não. E todos esses memes envolviam os impostores no jogo, ou sobre como um jogador tinha que mentir quando era impostor. E assim como todo meme que viraliza, em pouco tempo ele foi ficando repetitivo e foi saturando. É, o próprio Among Us ficou repetitivo. Em poucos meses, a popularidade do jogo já começou a cair. E era algo que todo mundo esperava. Porque querendo ou não, uma hora as pessoas iam cansar de jogar nos mesmos mapas e de ter que ameaçar a família do coleguinha toda partida sempre que era eliminado. É, mano, que saco. Em janeiro de 2021, a média de jogadores caiu pra 100 mil e em fevereiro caiu pra 50 mil. Caralho, metade logo no mês seguinte. E ainda no mês de fevereiro, quando ninguém mais se importava com o jogo e já tinha cansado de todos os memes, surgiu um novo meme. O Amogas. Ai, mano, eu odeio esse meme. Desculpa. Curte bem. Eu não disse Among Us. Eu disse... Amogas. Ai, cara, meu Deus. Não é aquela coisa do SUS, né? Ih, você tá muito SUS. Ih, você tá muito SUS. Meu Deus, cara. Esse meme era basicamente as pessoas mostrando objetos que se assemelhavam aos tripulantes do Amogas. Ah, ok. Enganei-me, tá. Desculpa. Ignorem o que eu falei. Ignorem o que eu falei. Eu tô falando é daquela porra do SUS. Você tá muito SUS. Porra. Isso tá legal. É legal. E falando... Olha isso. Isso parece Amogas. E realmente... É legal. Isso é legal. Parecia. Todos os objetos mostrados pareciam com Amogas. De latas de lixo até personagens de filme. Eles estavam em todos os lugares. Meu Deus, mano. E a maioria dessas coisas que se pareciam com os tripulantes foram criadas antes do Amogas existir. Olha esse bloco do... Ali no Minecraft exageraram, né? O A do Minecraft não parece Amogas em lado nenhum, tá? Exageraram um pouquinho. Foram criadas antes do Amogas existir. Olha esse bloco do Minecraft. Só aqui tem três tripulantes. Olha esse post... Caraca. Só aqui tem três tripulantes. Olha esse pôster do Rick and Morty. Vocês devem ter visto esse pôster milhares de vezes. Ah, aqui embaixo não é. Mas agora tem algo diferente nele. É, mano. É, mongas. Olha pra esse nugget que tava dentro de uma refeição da promoção do BTS no McDonald's. Mano... What? Ele tem até as perninhas. E ele foi vendido por 99 mil dólares. Tira o chinelo ou tênis que você tá usando agora e olhe pros dedos do seu pé. Eles não se assemelham um pouco ao Amogas? É, um pouquinho. Esse meme era realmente interessante. Ele se destacava comparado com os outros de Amogas. Mas assim como todo meme, ele teve um fim rápido. A vida seguiu. Ou ao menos deveria ter seguido. Depois do fim do meme... Cadê Jesus, irmão? Cadê Jesus na sua vida e no vídeo? Eu pensei que eu jamais veria o Amogas novamente. Mas eu tava enganado. Mês passado eu viajei com a minha família pra uma cidade aqui do lado pra visitar um parente. E na estrada durante o dia é comum ter bastante caminhão. Caminhão vai, caminhão vem. Até que em um certo momento eu tava no banco de trás e resolvo parar pra olhar o caminhão que tava na frente do carro. E meus olhos fixaram quase que instantaneamente no farol traseiro desse caminhão. Senhoras e senhores, o farol traseiro era um Amogas. Meu Deus, irmão. Cê precisa de ir pra atrapia. Eu até cheguei a gravar isso porque eu fiquei desacreditado. Eu tinha acabado de ver um Amogas. O cara até gravou. Bem ali na minha frente. No mundo real. Naquele instante eu percebi que isso tudo era muito mais que um meme. Por que que o Amogas tava em todo lugar? Por que que ele era encontrado em obras que foram criadas antes dele? É. Já fazia oito meses que o meme tinha passado. Por que que ele ainda tava na minha cabeça? É porque o cérebro faz essas coisas, né, mano? O cérebro gosta de projetar coisas que você conhece e coisas que você vê. Isso acontece muito. Tem um nome pra isso. Eu já não me lembro qual é. Eu precisava de respostas. E eu fui atrás delas. É isso o nome, pareidolia. É o que eu tava falando, é isso. Acho que é, não sei. Existe um fenômeno que acontece no cérebro de todos os seres humanos chamado pareidolia. Que faz com que a gente consiga reconhecer rostos humanos e de animais em objetos, sombras, formações de luzes, nuvens. Era isso mesmo que eu tava falando. Sim, é por causa da pareidolia que você consegue enxergar desenhos no céu. É verdade, é nas nuvens. Quase sempre você consegue enxergar um desenho numa nuvem. Quase sempre. Há nuvens que você enxerga logo, há outras que você tenta ficar assim um pouquinho mais tempo, mas você enxerga sempre. E um rostinho na parte de trás do controle remoto da sua TV. Basta você ver dois círculos e uma linha e o seu cérebro já consegue reconhecer aquilo como um rosto. É verdade. Alguns pesquisadores e estudiosos dizem que esse fenômeno tá ligado à evolução da nossa espécie. Que por conta da gente ser uma espécie que precisa viver em sociedade pra sobreviver, fez com que nós desenvolvêssemos uma facilidade pra reconhecer o rosto de nossos semelhantes. É, sim. Há coisas que não importa explicar, né? Mas a pareidolia não acaba nesse rostinho de dois círculos e uma linha. Ela pode ir além. Muito além. A pareidolia pode fazer com que um ser humano consiga enxergar imagens divinas em objetos aleatórios. Como, por exemplo, Jesus numa torrada. É, porque Jesus é um rosto, né, mano? Ah, mas é verdade, é por causa do cabelo. É. Ou na mancha de uma árvore. Ou no fundo de uma frigideira. Manu, mas aquilo tá igual. Mano, a frigideira tá igual, que medo. Eu ia achar que é um sinal, velho. Até no corpo de um caranguejo. E isso não acontece só no cristianismo. Pessoas que seguem outras religiões... É, tem a ver com a crença e com toda a vivência da pessoa, né? Podem enxergar as divindades da religião dela nesses objetos aleatórios. Tudo depende de como o cérebro dessa pessoa foi treinado. Pode ser que duas pessoas vejam coisas diferentes na mesma situação de pareidolia. Mano, eu lembro-me que podia acontecer com nuvens, tá ligado? Duas pessoas olhando pra mesma nuvem e viam coisas diferentes. Eu ficava puto com isso. Eu ficava puto. Eu dizia assim, como é que você não tá enxergando um cavalo? Não, Ricardo, eu tô enxergando um golfinho. Cê é burro. Cê é burro, é o que cê é. Entendeu? Sai daqui. Show. Que saco. Pode ser que você seja capaz de enxergar a Buda nessa pedra? E uma pessoa do seu lado pode enxergar o streamer Casimiro? Como eu havia dito, nosso cérebro pode ser meio que treinado... Duas figuras divindades. Divinais, isso é verdade. Isso é verdade. ...enxergar certos padrões? Seja por você ter visto a imagem de Jesus desde quando você era criança até os dias de hoje... É. ...ou por você simplesmente ter visto um meme. Através do meme de Among Us, o seu cérebro foi capaz de reconhecer e guardar na memória... A silhueta do tripulante do jogo, o visor, as duas perninhas e as cores. É verdade. E com esses padrões memorizados, ele é capaz de gerar pareidolia, assim como acontece com figuras religiosas. Então, como eu disse no início e você não acreditou em mim, de certa forma, o tripulante do Among Us e Jesus tem uma conexão. É, tem. Ok. Da mesma maneira que um cavalo na nuvem tem. Ambos são vistos frequentemente no mundo real, através de pareidolia. Mas só um deles é uma divindade. Certo? A religião do Among Us. Ok, o que é isto, Bruno? O que é que você está fazendo? Eu estou aqui forçando a minha voz para ter vídeo e é isso que você me dá? Estou brincando, eu estou adorando o vídeo. Está bem random, mas eu estou adorando. E se eu te dissesse que no meio desse monte de meme de pareidolia envolvendo Among Us, encontraram o tripulante numa escritura egípcia? Existe um livro do Antigo Egito chamado Livro dos Mortos, que contém uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações e hinos. E deve ter também as regras de Yogiô, né? Os egípcios colocavam a escritura junto com... Com todo o respeito, pelo amor de Deus. ...as múmias em seus túmulos. Eles acreditavam que isso podia proteger e ajudar os mortos no pós-vida. E no feitiço 17 desse livro, dentre vários deuses citados, aparece pela primeira e única vez... Meu Deus! Ah, não! ...o deus Medjede, o Castigador. Ele é desenhado como uma figura de corpo arredondado, olhos e duas pernas, sem braços. Assim como quem? Ele mesmo. Abre aspas. Eu sei o nome daquele castigador entre eles, que pertence à casa de Osíris, que fita com os olhos, mas é invisível. Fecha aspas. E se o tripulante de Amongas, na verdade, foi uma forma do deus Medjede ou algum seguidor dele manter a imagem dele viva? É... Sim. Porque assim como nós somos capazes de enxergar Jesus em pareidolias, pode ser que pelo resto de nossas vidas, nós nos lembremos da silhueta do Amogas. Pelo amor de Deus, para! Não! Pode ser que de hoje até seus últimos dias, o seu cérebro crie pareidolias com o Amogas. Deixa o meu cérebro em paz. E indiretamente, o deus Medjede será lembrado. Parando para pensar no que eu falei mais cedo, sobre como o Amogas estava presente em coisas que foram criadas antes dele vir a existir, de certa forma, ele sempre esteve presente na história da humanidade. Na nossa linha do tempo, nós só não sabíamos que ele estava lá. Esse gringo aqui chegou a fazer um vídeo sobre esse tema, só que ele focou bem mais no fenômeno do que no Amogas. É como se ele estivesse com medo de falar sobre isso. Mas medo do que exatamente? De uma ordem... De deuses egípcios. Porra, ainda aparece aí o Slifer da Sky Dragon. Ou dragão ao lado de Ra. Secreta criada para mudar nossos padrões cerebrais. O pior é que Ra era realmente um deus, né? Eu lembro-me de falar isso em história na escola. Que Ra era um deus egípcio, mesmo real. Pra assim que a gente perceba, assim mantendo viva uma religião que a gente acredita que está morta... É, talvez eu tenha ido um pouco longe nessa. Não, eu acho que você tem toda a razão. Ainda assim, pensei que esse seria um tema interessante para trazer aqui para o canal. É? Talvez eu não tenha me aprofundado tanto quanto eu gostaria nos temas que eu falei aqui. Mas acho que eu falei o suficiente para prender a sua atenção. E fazer você pensar um pouquinho sobre o cérebro humano e seus padrões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi legal, diferente, mas legal. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. E se inscreve no canal. O cu. Mentira, não dei o cu. Dei o like. Eu vejo vocês daqui a pouco. Fiquem bem e... Tchau. Tchau. Preciso tomar leite com mel agora. Ok, os créditos. 15 segundos de créditos. Por favor, Deus. Nenhum tipo de entorpecento foi usado na produção desse vídeo. Duvido, irmão. Duvido disso aí. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Bruno Ratá. Que eu vou agora calar-me, tá gente? Para ver se amanhã tenho voz para gravar. Que isto está complicado. Eu estou quase uma semana assim, velho. Mas enfim, consegui gravar dois vídeos hoje. Estou contente por causa disso. Deixem like. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.